Hoje a presidente do Palmeiras, Leila Pereira, deu uma entrevista muito polêmica que eu gostaria de abordar alguns assuntos. Primeiro falando do torcedor, é claro que ninguém pode ser conivente com ameaça, com perseguição, com depredação de patrimônio privado. Mas é inegável a força que tem o torcedor palmeirense. São mais de 180 mil associados no plano Avante. Aliás, a campanha do Avante para que outros associados chegassem, era para fortalecer o time que todo o dinheiro do Avante seria usado para contratações. Então o torcedor tem sim todo o direito de cobrar, de reclamar e de pedir contratação, porque ele contribui mensalmente com o clube. Quando a Leila fala de o Palmeiras cair para a segunda divisão, ela se coloca em uma posição de que ela é insubstituível. Isso não é verdade. Hoje o Palmeiras tem uma estrutura que foi criada pelo Galeotto e pelo Paulo Nobre, que hoje ela dá continuidade, o Palmeiras não depende mais do patrocínio. Aliás, o patrocínio da Crefisa hoje é apenas 10% da receita que o Palmeiras tem anualmente. Então se a Crefisa sair e a fã for embora, o Palmeiras vai seguir a sua trajetória, a sua história vencedora, porque hoje não depende mais do patrocinador. Legenda Adriana Zanotto